E aí, pessoal? Aqui é o Motobere e bem-vindos, galera, de volta a This War of Mine. Vamos continuar sobrevivendo à Guerra Civil aqui em Pogoren. E seguinte, galera, ela não tem nada a relatar, mas eu tenho. Infelizmente, eu perdi o save dos últimos dois dias. Então, eu tive que jogar de novo o dia 5, dia 6 e agora é o dia 7. Por causa disso, eu fiz algumas coisas levemente diferentes, porque eu não sabia exatamente o que eu fiz. E uma das coisas mais impactantes é que na Casa Assombrada, quando eu fui lá, eu esqueci de fazer a minha serra. Eu achei que eu já tinha uma. Esqueci de fazer a serra, então eu estou voltando de lá agora. E, infelizmente, não pude abrir aquilo lá. Então, eu vou ter que voltar lá depois para poder abrir aquelas barras de ferro que estão lá embaixo. Beleza. Dito isso, vamos todo mundo comer, porque eu também fiz uma coisa diferente, que foi, tipo assim, eu não comi ontem, porque a gente pode comer a cada três dias. Eu estava comendo a cada dois dias, mas você pode ficar um dia extra, quando aparece com muita fome, você pode ficar ainda um dia sem ficar doente. Comecei a abrir isso aqui também, que foi o motivo pelo qual eu não fiz a serra, porque eu não melhorei aquilo lá. Nem sei se precisa melhorar para fazer, mas, enfim, eu não melhorei isso aqui. Também construí um aquecedor, porque a temperatura está baixando. As coisas, como eu disse, levemente diferentes, né? Então, Malik, vai comer. Você, Esma, vem fazer... Não, você está muito cansado, você precisa descansar. Antes disso, Malik, vem fazer... Vamos ver se você consegue fazer uma serra. Apesar de que agora, agora, agora... Não sei se a gente vai precisar, né? Esma, vem pegar a cachaça. Tá 11 graus. Eu acho que o pessoal não vai reclamar de frio ainda. E eu... Ah, Esma, também vem fazer mais comida. Tem uma verdurinha ali. Faz uma dessa. Beleza, meia hora para fazer dois. Sucesso, e ele vai... Trabalhar ali. Também peguei a água. Fiz um monte de coisa diferente. Não tem como fazer serra aqui. Opa, tem como fazer uma faca. Em vez de fazer a faca, deixa eu ver quanto que a gente precisa para melhorar isso. Eu já tenho, já tenho. Vai sobrar só quatro aqui. Eu vou melhorar para depois eu fazer a faca. Você vem descansar. Ele está levemente doente. Ele também precisava descansar. Ou então tem o remédio, né? Mas como quem pode dar remédio para ele é só ela, já que ele não consegue descer... Vou ter que esperar ela acordar. Eu ia fazer outra cama também, né? Para ajudar ele a dormir, mas... Bom... Aí, dá para fazer mais uma serra. Mais uma não. Dá para fazer uma serra. Não dá para fazer mais a faca. Eu preciso de mais um componente desse. Então vou ter que esperar um pouquinho... Para fazer. E eu também não vou fazer a serra agora. Porque não justifica, né? Eu não tenho nenhum lugar específico para eu sair por agora. E preciso de serra. Até o posto de gasolina e a casa assombrada. Mas o posto de gasolina eu não estava a fim de ir não. Porque lá tem muita... Como eu noticiei que tinha muito suprimento lá, eu acho que lá já foi saqueado. Então eu vou lá só se for o último recurso e tal, né? Podia ter um comerciante para trocar essa cachaça. Ah, vamos ver se tem alguma notícia no rádio, né? Aí, conseguimos uma nova transmissão. Vamos transmitir essa informação. Ah, pelo jeito a gente só recebeu, né? Agradeço por me desalertar sobre o atirador no parque. Não gosto nem de pensar que poderia ter acontecido se não fosse graças a você. Bom. Obrigado aí. Quer dizer, de nada, né? No caso. Malick, você podia melhorar isso aqui para começar a fazer vegetal? Mas no caso a gente mal tem coisa para fazer uma faca, né? Componente, fazer uma faca que dirá para fazer uma melhoria de sistema. Tomara que melhore em minha perna e que tudo volte ao normal. Melhore em minha perna? Melhore em minha perna. Será que é a deficiência? Será que ele não é deficiente na senha? Será que ele é... Tipo assim, alguma... Artrose? Alguma coisa assim que dá para curar? Curar não, mas aliviar com remédio? É, no caso... A Esma precisava acordar logo para poder sair e pegar isso aqui embaixo. Podia também... É, tem que abrir isso aqui porque eu quero cortar essas coisas logo. Podia cortar essas coisas aqui de baixo. Opa, a Esma levantou. Perfeito. Então ele vem dormir porque ele está levemente doente. Ah não, espera aí, Esma. Vem aqui. Você vem para cá também. Dá para ela, dá remédio para ele, se não me engano. Ih. Vai ficar melhor, Malinco. Basta tomar corretamente. Vamos ver se ele vai ficar tratado. Aí, medicado, perfeito. Não vai descansar e você vem cá abrir aquilo lá embaixo. Podia melhorar essas coisas, mas como eu disse, tudo precisa de componente, né? Isso vai um pouco mais chatinho. Eu não vou acelerar o dia porque eu não sei por quanto tempo ela vai tirar esses escombros. Se ela acabar antes das 7h30, 7h40, ainda dá tempo dela correr e fazer alguma outra coisa. Sei lá. Ver se tem alguma coisa... Ver quanto é para melhorar aqui, ver se tem alguma coisa para fazer. Pode tentar fazer água também. Eu tenho 6 de água, precisava de mais açúcar. Podia ver... É, basicamente é isso, né? É, não tem muito o que fazer, então vamos terminar o dia. Ela ficou cansada, mas tudo bem. Bom... Tem alguns lugares que a gente já visitou e tem o Music Club e o Depósito. A gente não pode ir na loja de brinquedos porque tem guerra lá perto, nem na Casa Assombrada. Também que a gente veio de lá agora. O Depósito está perigoso porque tem muita gente lá, grupo de bandidos, então eu só vou lá com uma faca, com alguma arma. E tem o Music Club. Tem uma galera lá, né? Pelo jeito, confraternizar e esquecer. É bem possível... Pequena quantidade de materiais, bastante peça. Pelo jeito, tem pouca coisa. Mas é bem possível que tenha... Comerciante lá. Então, eu vou deixar vocês... Você dormindo... Mentira, não pode vigiar, né? Vamos sair com ela. E eu vou levar a cachaça... Pra... Possivelmente comercializar. Vou levar duas. Deixar uma pra comercializar alguma coisa aqui também. De resto, não precisa levar muita coisa. Não vou levar arma. Não vou levar... Eu tinha que fazer mais mixo, eu também tenho que fazer essas coisas, né? Ah, não. A cachaça, quando a gente leva, eu levo dois espaços. Não. Eu vou levar só uma cachaça. Que a gente ocupa só um espaço na mochila. Que cabe mais coisa pra voltar, né? Caso não tenha um comerciante. Ou caso... Sei lá, alguma outra coisa aconteça. Tá. Bem diferente esse local aqui, tá vendo? É uma rodovia e tal. Eu tô gostando muito das... Opa. Deve ser o porteiro da... Eu tô gostando muito da... Do layout dos mapas. Os mapas são bem variados. Não vou pegar nada aqui, não. Eu vou deixar aqui pra colocar as coisas, caso eu precise... É... Ó, dá pra gente entrar por aqui, pelo jeito. Conversar com ele. Sempre correndo. Pra... Dar tempo de fazer tudo que a gente precisa. Como está tudo? O bar tá aberto? Sim. Valeu. Ok, né? Um diálogo muito... Importante. Tinha nada lá, não tem nada aqui, velho. Esse dano e põe mais aí. A galera tá conversando. Ó, tem mais recursos. Eu vou colocar os recursos aqui. Por exemplo, aqui em cima... Parece que o bar é lá embaixo, né? É... Eu vou pegar todos os recursos que eu puder... Ah, não sei. Vou pegar todos os recursos que eu puder e despejar eles aqui. Porque aí fica um local centralizado... Pra poder coletar todos os recursos depois. Deve nada pra cá. Ah. Pelo jeito, chegar lá em cima é só por aqui, né? Se é que chega por aqui. Galera bebendo demais lá embaixo. Pega tudo. Ah, droga. Tá, então pra chegar aqui eu preciso dar a volta por cima. Ahá, dar a volta por cima. Não no sentido metafórico. Literal mesmo. Eu vou pegar porque tem pouca coisa aqui. Podia ter rápido em pegar. Ó, tem notícia aqui e tem um comerciante. Vamos ver o comerciante primeiro. Dá pra gente vender a cachaça? Nossa, ele tem muita coisa. Dá pra pegar legume. Ele tem cachaça pra vender. Grande coisa. Cigarro. O legume é bem caro, né? Ele vai precisar de mais coisas. Vamos tirar o legume. Eu sei que ele tem legume aqui, né? Então vou escrever comércio. Cara, tem legumes. Talvez isso aqui mude também, né? Cada vez que a gente voltar aqui, mas... Mais que dá. Dá pra pegar isso aqui, talvez. É, no momento podemos entrar em acordo. O que mais? Que é bem comum. Tabaco. É, não vai rolar. Talvez alguma coisa que seja muito... Aqui ó, você pode ter por quase nada. Aí. Então dois desses pra uma cachaça tá bom. Ah, o problema é que eu não vou ter espaço pra guardar, né? Será? Porque eu tô deixando um espaço, eu levanto três. Ah não, tem espaço sim pra guardar. O que mais que eu trouxe? Cigarro. Baseado. O que mais? Alguma coisa que eu tinha trocado. Bom, vamos conversar com a galera aqui. Esma, quanto tempo? Você não mudou nada desde que o mundo virou um inferno. Você também não está nada mal, Gustavo. Bonito é o seu cantinho aqui. Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ele. É a única coisa que ainda me motiva. Na verdade, nem tudo está ruim ultimamente. Tenho recebido mais clientes desde a sua última transmissão. Muitos soldados morreram. Muito mais pessoas boas foram salvas. Admira imensamente o que você faz, mas você podia tomar um pouco mais de cuidado. As pessoas estão começando a falar. Dizem que o exército está no seu encalço. Ficaram furiosos com você. Só garantir que estava gravando aqui. Está ficando perigoso continuar? Agradeço seu aviso, Gustavo. Vou falar com o Malik sobre isso. Não devolveram para os assassinos. Ok. Meia-noite, tem que tomar cuidado. Ah, é você. Eu te conheço. É mesmo? Eu não. A culpa é sua de tudo ter virado um inferno por aqui. Como é? Não se faça de idiota. Você e seu marido. Tudo o que suas tagarelices no rádio te fizeram foi irritar os soldados. Eles descontam em nós. Pessoas completamente inocentes. Mas logo eles vão dar um jeito em você. Você vai ter o que merece. Tá, né? Desculpa aí, senhor ingrato. Ah, Esma. Que bom ver você viva e bem. Oi, que bom ver você também. Como você está? Estou bem. Na verdade, eu consegui estocar comida pela primeira vez em semanas. Suas transmissões são uma ótima ajuda. Ouvir o Malik me dá esperança de que vamos resistir até o fim da guerra. Diga pra ele que eu apoio o que você faz. Cuide-se. Valeu. É bom ouvir isso pelo menos uma vez. Com certeza, né? Eu já tenho uma saída pra cá. Vamos voltar aqui em cima. Tinha um negócio pra... Pra pegar. Pra guardar, na verdade. Aí eu vou aqui. E aí eu vou explorar e ver o que tem pra cá. Tem uma porta do lado de lá que a gente pode abrir. Ainda tomei assim que eu não tinha... Ó, eu tinha 9 de 6. Só peguei essas duas que eu tinha. Ah, lembrei. Eu tabaco. Não, tabaco não pôde. Foi isso aqui, né? Foi 3 coisas, mano. Enfim, né? Pega tudo. Na verdade, vamos largar tudo. Porque aí se eu pegar mais coisa importante, eu venho aqui e troco pelas coisas que são mais interessantes. Que é isso aí, né? Que é isso aí, né? Não, calma. Vamos olhar pra ver se aqui em cima tem, às vezes, algum bandido. Tô ouvindo... Ó, tem um cara lá em cima. Tá descendo. Tá, vem aqui. Vamos... Ai. Ele vai abrir a porta. Nossa, ainda bem. O lugar é nosso. Sai. Droga, droga, droga. Será que eles vão me atacar? Fique longe, entendeu? Não me atacaram. São 3 da manhã. Melhor correr. Depois não dá tempo de eu voltar e eu não sei como que vai ser a situação aqui. Eu não quero atacar eles depois. Eu não sei. Eu vou ter que me esgueirar aqui. Então aqui tem gente legal. Corre pra saída. Aqui tem gente legal. Tem bandidos. E o comércio, né? Com legumes. Ou outras coisas mais. Foi completamente... Tipo assim, não teve tanta coisa. Não voltei com uma mochila cheia, mas pelo menos informação nova. E sei que lá tem um comerciante. Caso a gente precise, né? Merda. Alguém ajuda eles. Vou ver. Não tenho nada pra relatar. Eita. Fomos atacados. Alguém tentou nos roubar. Era um grupo resistente. Então eles atacaram e causaram poucos danos. Ainda bem que todos estavam armados. Malik se feriu e saqueadores saíram com muitas coisas valiosas. Deveríamos colocar mais pessoas vigiando. Malik se feriu um pouco e fala que ele estava armado porque ele tem aquela machadinha. Então conta como arma e se ajuda na defesa. A gente perdeu dois cigarros e ganhou o cigarro. Perdeu uma água, perdeu uma cachaça e perdeu um remédio. Tudo bem. No final das contas não foi... Uma... Não foi tão ruim, não. Isso aqui é uma carta anônima jogada pela janela. Um soldado foi morto por causa da sua transmissão de rádio. Os militares estão... É... Investigando. Cuidado. Eu sabia que esse dia ia chegar. Tá realmente... Tá ficando realmente assustador. Vou ver a biografia aqui. Essa carta é horrível. Ninguém nunca ameaça pra matar o Malik antes. O que eu faço? Ah, isso foi uma ameaça. Não foi uma... Ah, gente. Pode conversar com o Malik também. Não foi uma... Um aviso, não? Tipo... Corre, moça. Tempo é dinheiro. Mentira. Tempo é sobrevivência. A gente ainda tem a comida, então o legume não precisava realmente ter trago. Vamos conversar. Estamos ajudando as pessoas, mas não sei até quando podemos continuar com isso. O exército não vai cruzar os braços depois de ouvir nossas transmissões. Isso é verdade. Mas esse é o preço de mudar a situação da nossa cidade. Vale a pena, meu amor. Querido, estou com medo. O exército passou a procurar por você. É, Esmo. Estamos salvando vidas. Isso não é fácil nem seguro. Precisamos contar a verdade às pessoas. Elas precisam muito disso em tempos assim. Mas e se alguma coisa acontecer com você? E aí? Quem vai ajudá-las? Podemos nos acovardar ou levantar e lutar. Pra mim, a escolha é simples. Precisamos ter coragem pra viver na verdade. Beleza, Malik. Malik ama o que ele faz, com certeza. Ele tá levemente ferido, então ele precisava de uma bandagem aqui. E tá triste. Vamos ouvir alguma coisa? Enquanto a Esma... Faz uma... Não. Vem cá descansar. Enquanto ele trabalha aqui no rádio. Quando ela levantar... Ó, tá ficando 10 graus. Daqui a pouco eles vão começar a ficar com frio, né? Quando ela levantar, vai trabalhar aqui. E... Deixa eu ver. Tirar essas duas coisas de cima. Tentar. Eu acho que ela não consegue abrir isso aqui hoje, não. Talvez... Ah, não. Mas ele não consegue descer, né? Não dá pra usar os dois. Eu tinha que melhorar isso aqui também, ó. Pra poder fazer barricada nas janelas, nas paredes. Onde tem buraco que a gente possa ser invadido, né? Pra eu evitar o que aconteceu essa noite. E não ter problema de perder coisa e de ser ferido, né? Ó, corremos vários riscos. Vou ver se ele acha alguma notícia nova. Eu acho que a gente tem coisa pra transmitir. Não lembro. Opa, comércio. O comércio é bom. É... Pelo jeito a gente tem uma notícia. Porque ele falou... Ah, isso sim é notícia. Esma, vem aqui pra baixo. Correndo de preferência. Vamos lá. Previsão do tempo. Clima nublado em toda a área sudeste de Grasnave. Está ficando mais frio a cada dia. Guarde lenha suficiente se você não tiver aquecimento central onde mora. Ah, os militares estão nos ameaçando. Tentando nos intimidar. Mais razão ainda pra repetir. E a gente vai continuar dizendo a verdade. Não importa o que acontecer. É, então isso aqui no caso é a transição da nossa. Da nossa parte que a gente está falando que os militares estão nos ameaçando, né? Ô, Malik. Vem... Fazer... Vê se faz alguma coisa ali. Faz uma faca, sei lá. Você pode abrir. Vamos ver se a gente comercializa. Eu acho que a gente não tem cachaça. A gente tem só mais uma. Vamos ver a conversa aqui. Obrigado. Eu vi seu aviso sobre o francotirador no parque. Eu passava por lá todo dia. Você provavelmente salvou a minha vida. Que bom. É... Tá, ele tem algumas coisas. Eu tenho minha cachaça. Tem. Dá pra vender. Dá pra vender também, sei lá, o café. O que mais? Eu queria comprar era material, né? Mas... Opa! Misturador. Só que isso aqui é bem caro. Você tem que me voltar muito em troca. Açúcar seria bom. A gente pegar. Isso aqui também seria legal. Só que é bem caro. É, e aí vem... A gente precisa melhorar a oferta, né? Nada especial. Nada especial. Interessante que é trocar. Vamos trocar o café? É muito generoso a sua parte. Muito bom. Vamos pegar talvez um negócio desse. Não vai dar. Aí é exagero, né? Isso aqui é sempre bom pegar quando a gente não tem mais nada pra utilizar. Isso aqui também dá pra gente pegar. Vamos pegar mais esse. Acho que tá bom. É uma cachaça e dois cafés. Por isso aqui. O Malik, ele tá ferido ou levemente ferido? Não tem mais nada que, tipo assim, seja... Você pode tê-lo por praticamente nada. Olha isso aqui. Aqui. Sério? Não vai dar? Tem um pouco mais de combustível. Tá, do jeito que tá, tá bom. Vou escolher, mas eu tenho mais. Dei uma olhada. Bom, vamos fechar. Opa, dá pra melhorar isso aqui. Dá pra fazer a faca agora. Fazer a serra. Eu não sei pra onde eu vou essa noite. Eu precisava fazer pelo menos uma micha. E talvez a serra. E a faca. Vamos começar fazendo a faca. Que talvez eu tenha que ir no depósito. E Esma, fecha aí. E vai dormir. Você tá muito cansado e vai precisar... Tá no seu melhor hoje à noite. Se a gente realmente for no depósito. E... Precisar brigar com os bandidos, né? Enquanto isso, você vai... Fazer... Você fez a faca, certo? Faz uma micha. Vai dar certinho fazer os dois. Ela só vai descansar aqui. E ele vai fazer... Esse esquema. Depois vem fazer... A gente fez a serra, né? Vamos fazer a micha. Talvez eu saia com... Pelo menos a faca eu vou ter que sair. Se eu for no depósito. Agora os outros locais que eu poderia ir. Se não tiver nada novo. A casa assombrada. Tem alguns itens lá, né? Pelo que eu me lembro. O parque. Tem aquela mulher morta. Tem um cara atirador lá. Talvez ele já tenha saído. Terminamos de fazer isso aqui? Terminamos. Vem cá. Vê se você consegue pegar um pouco mais de água. Eu não sei se eu tenho... O açúcar é suficiente para fazer mais uma cachaça. Podia fazer, né? A gente pelo menos tem isso aqui. Ele vai colocar lá e vai deixar... Esperando para coletar a água da chuva. Coletar a água... Ela está só cansada agora. E ele, devagar e sempre... Vai chegar até ali para tentar fazer... Cachaça. Poderia também aquecer, né? Mas... A temperatura não está... A temperatura não está tão crítica. E eu preciso ver quanto que eu preciso... Quanto de material eu preciso para melhorar isso aqui. Cara, ele demora muito tempo para passar de um lado para o outro. Acho que é umas duas horas. Tempo em game. Para poder chegar de uma ponta a... Aqui, por exemplo. Sério. Vamos lá, Esma. Descansa. Eu preciso que você... Abre isso aqui. Melhora isso aqui. Está levemente ferida. Não vou... Não vou tratar ele com bandagem ainda, não. Quero que ela... Descansa. Essa noite vai ser tenso, eu acho. Se a gente realmente for invadir o... Aquele depósito lá. Cheio de recursos, mas cheio de bandido também. Eita, os cachorros estão brigando ali. Ela descansou. Vem para cá. Na verdade, vem cá melhorar para ver quanto que... Quanto que precisa para melhorar. Se não me engano, nessa bancada melhorada aqui, que dá para a gente fazer as barricadas. Manejo de conscrevermentos. Manejo de conscrevermentos. Manejo de conscrevermentos. Não. E eu preciso de componente, né? Que eu tenho zero no caso. Bom, deixa aí. Vem para cá. Vai cansar um pouquinho mais. Pelo menos vai abrir aqui até a metade. E aí amanhã, na próxima vez que a gente puder, eu posso... Vou melhorar aquilo lá, né? O Malik vem descansar. Mas vai descansar melhor. E a Esma vai terminar ali. Eu vou terminar o dia, porque aí acelera isso aqui. Ela fica cansada, mas tudo bem. Ó, nós temos novos locais. Padaria e farmácia. Eu podia, como eu disse, ir para o depósito. A loja de brinquedos e a casa assombrada ainda estão em guerra. Na padaria. A gente tem um pouco de comida, armas e peças. Novak era meu amigo, dono da melhor padaria da cidade. Mas eu não o vejo desde que o circo começou. Talvez não seja uma ideia visitá-lo. Quem sabe ele tenha comida sobrando. Interessante. Talvez tenha alguém aqui. Que é uma coisa muito boa. E nós temos a farmácia. Dois irmãos que moravam no primeiro andar gerenciavam uma farmácia famosa por lá. Talvez valha a pena ver se eles ainda estão vivos depois dos últimos bombardeios. Se estiverem lá e possuírem suprimentos médicos, o Malik pode avisar ao povo. Que vai agradecer muito pela notícia. Bandidos armados. Podemos encontrar coisas úteis se conseguimos entrar sorrateiramente, mas é muito perigoso. Eu vou deixar para um pouco depois isso aí. Peças. Eu prefiro material e peça, né? No caso. Lá no parque. O parque é onde estava o atirador, né? Vamos na farmácia porque eu vou precisar de material e peça. Arma não estou tão interessado no momento. E remédio é sempre bom, né? Não vou levar nada disso. Acho que não vai ter ninguém lá. Eu podia tentar levar a arma, né? Mas... É, eu não vou levar nada. Daquele jeito, né? Primeira vez que eu vou, eu vou para ver o que tem. Daí a segunda vez eu vejo o que a gente precisa. Então, vou escrever aqui farmácia. Vamos ver aqui o que eu vou precisar colocar. Aqui, ó. Já é um lugar que eu vou guardar as coisas. Não vou pegar nada daqui. Por que que eu faço isso? Porque, assim... Se eu tiver... É... Muita coisa... Eu nem precisava estar olhando isso aqui também. Isso aqui é desperdício. Fica olhando. Olá, tem alguém aí. Parece que não. Eita, está tudo destruído. Tem lugar para esconder, então significa que vai ter alguém aqui, sim. Talvez tenha alguém lá embaixo. Parece que a farmácia está com poucos suprimentos como o resto da cidade. Estou ouvindo barulho. Só cala a boca. Para de mexer o saco com isso. Tem alguém lá embaixo brigando. Davor, obrigado por apoiar a nossa causa. Ajudar nossos irmãs e irmãs é nosso dever. Vida longa, República de Vizena. Davor apoiando os rebeldes. Essa é nova. Bora roubar o que tem aqui. Uau. Muito bom isso aí. Eu também vou lá embaixo. É... Eventualmente. Ver se esse povo aqui é amigável. Ver se é o nosso amigo, né? Parece. Acho que era o nosso amigo que era o... Dona aqui. Ou era na padaria. Acho que era na padaria, na verdade. Nada de cá. Vamos roubar. É, isso aqui indica que alguém está morando aqui. Que a gente efetivamente está tirando de outras pessoas. Uma barra aqui. Já vamos escrever barra de ferro. E aí eu sei que... É, tem água, né? Essa coisa. Vamos ter que ir lá embaixo. Não sei como chegar lá. É, tudo indica que vai ter pouco... Pouco material mesmo. Para cá tem uma saída e... Negocinho. Tomara que não tenha nenhum atirador. Uau, medicamento. É, faz sentido. Na farmácia a gente achar muito medicamento, mas... Eu achei demais, não? Vamos observar aqui e ver se... Alguma dessas pessoas é amigável. Se é soldado, se é bandido, se é nosso amigo. Se a gente consegue informação. Estou ouvindo o Dávore e o irmão dele. Bom, parece que são seus irmãos. Me escuta. Para de ficar paparicando esses rebeldes. Você está em perigo. Já avisei. Olá, Esma. Pode nos dar um minuto? Claro. Precisamos terminar nossa discussão. Pode esperar na outra sala? Tem alguma coisa aqui? Vem cá. Quando vocês discutem, a gente pega. Ei, Esma. Tá, corre. Vai. Vai que eles ficam bravos e... Você só está falando qualquer merda para me impedir. Vamos ver a discussão deles. Pelo jeito, eu não consigo ouvir. É muito longe. Vou largar isso aqui. Quer dizer... É, não dá para ouvir se eu estiver longe. Vamos ter que... Ficar parado aqui para ver se a gente ouve. Eu só quero pegar... Esse material aqui. Vai para cá. E aí, vamos ver se... Eles vão terminar a discussão deles. Que merda. Preciso avisá-los. Avisá-los o quê? Não, idiota. Você vai matar nós dois. O exército pode descobrir quem fez isso. Vou ficar tentando aqui informação, né? O problema é que... Demora muito. Além disso, eles devem estar se preparando para atacar nesse instante. É perigoso demais. Merda. Como você consegue ser assim, irmão? Tem pessoas boas lá. Que só torcem para a guerra acabar logo. Já enchi minha mochila já. Se precisar, eu vou para a saída. Quanto de... Ah, ainda cabe mais ali, ó. Ou seja... Parar em algum lugar para pegar, hein? E aí, terminaram a discussão? Guerra é guerra. Pessoas morrem. Se você não quer se juntar a elas, fica parado até eu voltar. Botar as barras. Não vai dar para pegar nada. Infelizmente, parece... Não vai ter mais componente para a gente levar. Você está me irritando. Vou arranjar o cigarro. Tá, vamos ver se... Descermina a discussão. Aí. Olá, Esma. Como você está? Esma, você deve ter ouvido nossa discussão. Ouvi. Os militares estão prestes a atacar um esconderijo de rebelde. Sim. Seu marido precisa avisar todo mundo pelo rádio. Seu irmão discorda. Ele diz que isso pode colocar vocês dois em perigo. Se continuarmos em silêncio, muitas outras pessoas vão levar a pior. Tudo bem. Eu falo com o Malek. Interessante. Então, a informação é uma escolha, pelo jeito, né? Se a gente ajuda eles... Ou se... Se ajuda os rebeldes. Ou se protege eles. Para quem sabe... Não serem atacados e tal, né? Dá para conversar com você? Dá. Vamos conversar. Você é a esposa do radialista, não é? Melhor ficar de boca calada, senão pode dar ruim para o seu lado. Você está me ameaçando? Se os militares descobrirem quem delatou, vão matar a gente. E depois vão atrás de você e do seu marido inconsequente. Tem isso, né? Fica aí adulto. Quatro da manhã. Vamos ter que sair correndo. Quatro e vinte. Não dá para pegar nada. Corre, corre, corre. Acho que tem mais uma pilha de alguma coisa aqui embaixo. Por favor, tenha pelo menos um material. Vamos que já é quatro e meia, não tem nada, velho. Olha para a saída. Ah, ufa. Então, dilema de Esma. Eu ouvi alguém discutindo sobre um ataque iminente aos rebeldes. Podemos até alertá-los, mas isso vai colocar o farmacêutico e o irmão dele em perigo. E para piorar, os soldados podem vir atrás da gente se eles descobrirem que nós ajudamos os rebeldes. Vou pedir para o Malik alertar os rebeldes sobre o ataque ao esconderijo. Assim eles vão poder reagir. Precisamos fazer todo o possível para evitar mais carnificina nesse lugar. Ou, não vou falar para o Malik sobre o ataque aos rebeldes. É arriscado demais. Os militares podem se vingar de nós se a gente atrapalhar. Vou contar para o Malik sobre a falta de suprimentos na farmácia. Hum. Eu, particularmente, acho melhor a gente fazer esse aqui. Por mais que seja mais... Ah, vamos... Mas, poxa, os rebeldes a gente não faz parte dos rebeldes. Não sei qual que é a causa dos rebeldes. Hum. Eu vou pela farmácia. Passar essa mensagem para o Malik. Ah, e é isso aí, né? Dia 9. Vamos ver só o que aconteceu. Só para a gente ter um resuminho. Para ver se, quando eu começar a gravar, vai ser a mesma coisa. Ou vontade de jogar mais? O jogo é muito bom, né, galera? Muito... É muito interessante você querer saber mais coisas sobre o... O universo de Swerve Mine. As coisas tensas. Logo, os militares vão atacar os contraídeos separatistas. Precisamos avisar, mas sem colocar nossas vidas em perigo. A gente vai... Talvez tenha outra forma de avisar eles. Interessante. Enfim. Vou encerrar por aqui, galera, o episódio. Muito obrigado por assistir. E até o próximo vídeo. Falou! E até o próximo vídeo.